Deus com a gente Programa Deus com a gente especial, retrospectiva 2013 As histórias que marcaram a nossa vida, a vida da nossa família Nesse ano que Deus nos deu a graça de estarmos aqui com o programa Deus com a gente Lembra que Pedro perguntou a Jesus Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? E Jesus respondeu, sempre Pedro, sempre Nós tivemos no programa Deus com a gente muitas histórias sobre perdão e fé Eu quero que você acompanhe comigo uma coletânea dessas mensagens, dessas histórias de vida Que trouxeram para nós a capacidade de perdoar com a fé que nós temos em Deus Vamos acompanhar comigo? O perdão foi um dos temas mais vistos no Deus com a gente em 2013 Nós conhecemos a história da Cidinha Que foi abandonada pela mãe por ser fruto de um estupro Ela viveu na Febem e até nas ruas de São Paulo Mas depois de longos anos de sofrimento Conseguiu perdoar a mãe de todo o coração E superar todos os traumas A mão de Deus esteve na minha vida desde o momento da minha concepção E Deus tem feito milagre na minha vida todos os dias Se hoje eu estou aqui, eu sou o retrato vivo que ele existe Eu quero, eu sempre quis Sempre eu mejei, quero e vou ter sempre O Senhor ao meu lado Que a sua seja A Daisy nos deu um grande exemplo do que é pagar o mal com o bem Ao ter o filho assassinado por um bandido que assaltou a padaria da família Não quis vingança Pelo contrário, procurou entender os motivos pelo qual o criminoso teria feito tal barbaridade E ao descobrir que ele tinha filhos pequenos passando necessidade Começou a ajudar as crianças e a esposa do assassino Quando eu fiquei sabendo que o rapaz foi assaltar o meu filho Porque ele precisava do dinheiro para pagar o aluguel atrasado Eu procurei saber aonde vivia a mulher com as crianças E tinha uma menina de 4, uma menina de 2 e um bebê de 2 meses E a situação da moça era precária Porque ela tinha vindo de Pernambuco fazia alguns meses só Nós colocamos ela numa casa melhor Ela foi colocada num emprego As crianças dela ficaram numa instituição que chama aqui em Manaim Que é um lugar que ficam as crianças de pais que estão presos E são crianças adoráveis, educadas O pequenininho já está com 4 aninhos Então eu optei por ir para o lado do bem E o exemplo de Nossa Senhora E o exemplo de Jesus quando ele sofreu aqui Para salvar nossas almas Porque a vinda dele A morte dele no Calvaio Foi realmente para abrir uma cortina entre nós e Deus Para que as nossas almas pudessem ser aceitas A partir do momento do julgamento final E lógico Tem gente que faz do inferno a própria vida aqui na Terra Eu optei por viver no céu Já almejando um outro céu Após a morte Zé Bentinho e Reinaldo mostraram que não há limites para o perdão As duas filhas adolescentes de Zé Bentinho Foram assassinadas violentamente por um vizinho Que se dizia apaixonado por uma das garotas Reinaldo teve o filho de apenas 3 anos Morto pela babá Afogado na piscina da própria casa Dois homens que carregaram a dor Sem nunca carregar a mágoa Por que a gente dizer não numa hora dessa, né? A gente numa caminhada de fé, de catequese Ensinando perdão para as crianças E numa hora dessa a gente dizer não Então quer dizer que a gente está sendo um falso profeta, né? Tudo que eu quero é uma salvação Não é uma destruição Eu não quero que ele se perca Não é porque aconteceu com minhas filhas Porque eu vou revindar, vou revolucionar Vou fazer o mal que ele fez Eu não vou fazer isso O que eu quero é a salvação dele também O perdão não é uma opção no Evangelho Não tem, não existe nada que não deva ser perdoado E nessas situações que você aprende que isso é necessário Para perdoar isso aí é necessário mesmo a força do Espírito Santo Não é só uma questão de perdoar Porque Deus quer que eu perdoe Não é perdoar olhando E falando como Estevão disse, né? O próprio Jesus falou Perdoa porque não sabe o que faz Essa misericórdia é só por graça de Deus Não é mérito nosso Em 2013 você também viu que a fé move montanhas Eliana vive com AIDS há mais de 10 anos Segundo os médicos em estado terminal Sem poder tomar coquetéis por conta de outros problemas O único remédio dela é a Eucaristia Quem a olha não diz que sofre sequer de gripe Eu comecei a fazer de Jesus Eucarístico O meu remédio todos os dias A gente começou a ir à missa todos os dias Grupo de oração Quando eu não tinha condições nenhuma de ir ao ministro de Eucaristia Trazer a Eucaristia em casa para mim E quando eu comecei a receber Jesus como remédio mesmo Naquele momento era como remédio mesmo Porque não tinha o que fazer Foi uma entrega total Quando eu deixasse que Jesus curasse o meu coração e a minha alma Ele ia curar a doença Ele ia curar, fazer com que eu saísse daquela fase terminal Das infecções e tudo mais Nesse reencontro que eu tive com Jesus Não me importa amanhã o que acontecer Fé inabalável Fé que moveu e ainda move os ministérios de Padre Haroldo Padre Júlio e Dom Angélico Pela fé, Padre Haroldo deixou os Estados Unidos E a carreira de militar no exército americano E veio para o Brasil trabalhar com dependentes químicos Servindo o meu irmão É a mesma coisa do que servir Deus Mateus e Lucas falam isto claramente E Jesus falou Serve e ame o seu irmão E o que faz o seu irmão O Senhor faz a mim Pela fé, Dom Angélico enfrentou toda a truculência da ditadura militar Para defender os mais pobres e humildes Quando estávamos com o povo A caminho, o povo de Deus em marcha Em luta por moradia Por saúde Por escolas Por creches Por condições melhores de vida para o povo Então nós nos afrontamos muitas vezes Com as forças da ditadura militar E não poucas vezes Tive que ir para a delegacia Para socorrer padres, leigos que estavam lá Por essa mesma fé Padre Júlio abraçou a causa dos favelados Dos presos E dos moradores de rua Decidiu viver no meio deles Pagou e ainda paga o preço Calúnias e inúmeros riscos de morte Mas ele não se importa Quando você assume e tem fé nisso que você acredita Faz disso a tua vida No momento de risco Você não tem outra alternativa Ou você está ou não está Ou você acredita ou não acredita Então nesses 28 anos de padre Mais de 35 anos que eu trabalho Nessas áreas de pastoral Eu já vi de tudo Já vivi de tudo Já passei por tudo Então desde apanhar da polícia Desde ser perseguido Desde viver situações Extremamente tensas Ameaças de morte Viver rebeliões Massacres Tensões com o governo Com a polícia Com os órgãos de segurança Ser processado Ser levado ao tribunal Tudo isso eu já passei Tudo isso eu já vivi Perdão Deus que nos dá graça De perdoar sempre através da nossa fé Aprendemos nessas histórias Que sozinhos nós Não conseguiríamos perdoar ninguém Mas com a graça de Deus O perdão é possível A gente vai para mais um intervalo E na volta Nós vamos ver as histórias Que falam do amor ao próximo Como é dar a vida por amor Em nome de Jesus Eu volto já já Deus como a gente 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 Deus como a gente